Já mostrei pra você como é que faz aí um servidor com o Node puro, usando HTTP e também com o Express e também com o Rashify. Mas desta vez, você vai aprender como faz um servidor ou como cria com Coa.js, um framework legal também. Então, bora implementar esse código? Com o pré-quisito pra esse vídeo, eu espero que você saiba um pouquinho de HTTP, o que é o método POST, o que é o método GET, e um pouquinho de Javascript. O nosso objetivo é bater em três rotas. Na home, e vai aparecer você está na home, no barra contatos, e no barra contatos aparece um formulário, onde você vai preencher o seu e-mail, e depois o seu e-mail é uma mensagem, besta, e clicar em enviar. E essa é também a terceira rota. Quando você clica em enviar, você também vai pro barra contato, mas com o método POST. Então, vamos até o nosso editor de texto, e no nosso editor de texto, a gente vai criar um arquivo chamado server.js. Dentro desse server.js, a gente vai fazer um requery do nosso Coa. A gente está importando o framework Coa, pra gente chegar e utilizar. Ele retorna pra gente um Coa, um objeto Coa. Por isso que a gente coloca até o K ali, em letra maiúscula. E pra criar um servidor com Coa, é bem simples. A gente só chega aqui e escreve new Coa, abre e fecha parênteses. Então, a gente está instanciando um objeto desse Coa. E ele retorna pra gente um servidor. Então, a gente chega aqui e põe o nosso server. Pronto, é o suficiente. Dentro desse server, a gente quer subir o nosso servidor. Porque a gente está com ele criado. É igual o create server lá do REST FI, é igual a fecha parênteses do Express. É igual o nosso create server também com o HTTP. Então, aqui, pra gente instanciar agora, subir o nosso servidor, deixar ele de pé, a gente chega aqui e dá um server.listem. E esse listing espera receber a porta do servidor. Como o nosso servidor está rodando na porta 3000, ou do objetivo, eu vou rodar o nosso na 3001. E no momento que o servidor estiver de pé, disponível, ele vai executar esse segundo parâmetro. Por isso que a gente passa uma função. Dentro dessa função, a gente passa aqui console.log e fala que o nosso servidor está de pé, está disponível aí pra gente. Pra fazer isso, a gente normalmente coloca uma mensagem bonitinha aqui, ó. Servidor de pé em HTTP, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, 3001. Pra que isso? Pra quando a gente for rodar este código, a gente sabe onde está disponível e qualquer outro desenvolvedor também. Ele vai bater o olho e falar, ah, o servidor que acabei de subir está disponível naquele IP, beleza? No localhost e na porta 3000. Essa é a ideia. Então também a gente mostra pra gente e pro outro servidor aí que for trabalhar com o nosso código, como derruba o servidor. Então, pra derrubar o servidor, pra derrubar o servidor, a gente precisa apertar CTRL mais C. Pronto. Isso é o suficiente. Vamos ver se esse código já vai rodar. A gente vai abrir o terminal aqui e vai rodar aqui. Node.server.js. Dá um Enter. Ele está dando um erro falando que o nosso COA não está no nosso projeto. E de fato não está. A gente não baixou, não instalou, não começou o nosso projeto com o nosso NPN. O nosso Node Packed Manager. O cara que gerencia os pacotes do Node. O NPM também vai gerenciar as dependências do nosso projeto. E o COA é uma dependência do nosso projeto, porque ele não vai funcionar. O foco é criar um servidor com COA. Sem o COA não funciona. Então, a gente precisa voltar lá no nosso terminal e no nosso terminal começar a utilizar o NPM. A gente dá um comandinho, NPM init. E dá um Enter. Aí ele começa a perguntar algumas coisas do nosso projeto. O nome, a descrição, o tipo, a versão, e você vai respondendo. Beleza? Por enquanto. Então, Node, o nome do nosso projeto, HTTP com COA, JS. Enter. A versão é essa. A descrição eu coloco aqui. Explicando como faz para criar um servidor com o COA, JS. Dá um Enter. Enterpoint é onde começa o seu projeto. Qual é o arquivo que inicia o projeto seu. É o server JS. A gente só tem ele. Teste comand, a gente não tem teste. Era uma boa T. Mas aqui, como o código é bem simples, eu não vou me preocupar com teste. GitHub, se tiver esse repositório. Que word, se seu projeto for open source, você fala lá algumas palavras-chave que são importantes para localizar o seu projeto open source. Vou colocar só o COA, JS. Autor o seu nome. Beleza? Vou deixar o meu aqui, Marco Bruno. Eu sou fã da Mozilla e a licença eu vou utilizar a licença da Mozilla. MMPL 2.0. Deu um Enter. Pronto. No final, ele cria esse arquivo aqui, o SPECTJSON. Se você confirmar, vai ser criado um arquivo na raiz, que é o SPECTJSON aqui. Esse SPECTJSON vai ter exatamente o que a gente acabou de responder. Beleza? O nome, a versão, a descrição, o main, que é o nosso Enterpoint. Vai ter ali os keywords. Vai ter o autor ali também. Vai ter tudo o que a gente acabou de responder. E ele também, neste arquivo, vai ter as dependências do nosso projeto. Vai ser criada uma chave nova. Então, a gente precisa instalar agora o COA. Então, a gente volta ali no nosso terminal e chega ali e fala para instalar. NPN install. E se você for mais preguiçoso como eu, só i. E você fala que pacote você quer instalar. É o COA que eu quero instalar. Beleza? Dão um Enter. Ele sai instalando o COA. E quando ele termina a instalação, ele cria a chave ali, a chave de dependência e fala que o COA é uma dependência na versão 2.5.1 ou superior. Então, nós conseguimos instalar o COA. Então, vamos ver agora se, de fato, está funcionando o nosso projeto que estava dando erro, porque não estava instalado o COA. Então, a gente dá um Node aqui, server.js novamente. Vai dar um Enter. Subiu. O nosso servidor está de pé. Se a gente chegar lá no nosso browser e tentar acessar ali o nosso local host, só que na porta 3001, o que vai acontecer ali? Ele fala, está rodando, mas você não criou, está dando notifold. Não tem nenhuma rota mapeada para barra, para home. Então, a gente precisa mapear essa rota e criar uma resposta para a nossa home. Beleza? Então, vamos voltar lá no nosso código e fazer isso. Para trabalhar com a rota, nós precisamos de um outro pacote chamado router-coa. Ops. Coa-router. Então, a gente precisa importar esse pacote aqui. Chega aqui e escreve coa-router. E esse coa-router vai retornar para a gente um objeto que a gente vai chamar de router. E da mesma forma que nós fizemos com o coa, a gente precisa instanciar esse objeto. Então, a gente chega aqui e coloca const router igual a new router. Abre e fecha parênteses. Então, a gente distanciou o objeto e já passou ali para a constante router. Agora que nós temos o router na nossa mão, a gente consegue mapear a home. Então, a gente chega aqui, router.get, porque a home está no método get, que é o padrão do browser. E a gente fala assim, vai para a home, vai para a barra. E o segundo parâmetro esperado nesse método get é uma função, porque essa função será executada no momento que o usuário acessar a home. Beleza? E essa função aqui para responder lá, para a gente colocar um texto, uma resposta no corpo, a gente recebe aqui como primeiro parâmetro um cdx, que é um contexto. O pessoal chama de cdx aí, a galera de coa. E a gente chega aqui e faz cdx.body e passa um valor por corpo que a gente quer responder. Beleza? É diferente dos outros, né? Os outros a gente passa um send, beleza? Um end. Legal os outros vídeos que eu mostrei para vocês com o Express, com o RESTYFY e com o JavaScript puro, beleza? Aqui não, a gente só passa o corpo. E a gente chega lá e passa a resposta que a gente quer. Se a gente voltar lá no nosso objetivo, é esse daqui, você está na home. Então a gente passa esse texto dentro do H1 ali para ele, H1 e passa, você está na home. Isso é o suficiente para ter uma resposta. Mas ainda temos um probleminha aqui, o nosso router, ele não está dentro do nosso coa, beleza? De alguma forma, o coa tem que conhecer as rotas que estão dentro do router. Para fazer isso, a gente chega aqui no nosso coa, no nosso server, na verdade, né? E fala assim, usa o nosso router, nossa rota, beleza? E usa todas as rotas que estão lá dentro. Então a gente faz desse jeito, ó. A gente fala assim, ó. Pega todas as rotas que estão dentro do router e usa elas. Esse carinha está fazendo exatamente isso para a gente. Vamos ver se já está funcionando. Vamos voltar lá e subir o nosso servidor aqui novamente, ó. Nosso server.js, ó. Ixi, deu um erro. O erro é um erro comum, né? A gente já sabe esse erro. Pô, a gente não instalou o coa router. Então a gente precisa instalar esse cara. Para instalar, a gente já sabe. É só chegar ao npn e escrever aqui, ó. Coa router. E dá um enter. Pronto, ele já sai instalando. Tá legal? Vamos ver se agora vai funcionar. Após a instalação, vamos rodar de novo. Node.server.js. Ó lá, parece que foi. Vamos lá no nosso browser e tentar acessar a home, ó. Pronto, acessou a home de boa. Você está na home. Da mesma forma que o nosso objetivo, ó. Você está na home. Beleza? Então a gente conseguiu criar o da home já. O próximo passo é criar aqui a do contato. No nosso objetivo, a gente mostra um formulário no contato. Então a gente quer mostrar também esse formulário aqui no nosso código. Nosso que a gente está desenvolvendo aqui junto. E se você tentar acessar na 3001, que é o que a gente está fazendo, na barra contato, vai aparecer o mesmo que aparecia antes na home, ó. Da notfauge. Então a gente vai primeiro criar a rota. Para criar a rota, a gente volta lá no nosso código e adiciona aqui na rota, logo abaixo do get, uma outra. Dá um ponto, get também. Mas só que agora é no barra contato. Então barra contato. Pronto, é o suficiente. E a gente também recebe um segundo parâmetro. Beleza? Só vou tentar um pouquinho o código diferente aqui, ó. Para ficar um pouco mais fácil de ler mais para frente, ó. Então fica assim, ó. Fica um pouquinho melhor, um pouquinho mais fácil de a gente ler. Ó, esse aqui é um método. Esse é outro método de outra rota. Beleza? Então a gente tem também o cdx aqui. Cdx. E a gente também tem que ter uma resposta. Vamos ver só se vai, né? Vamos mandar um olá lá. Para ver se foi. Cdx. Depois a gente põe o formulário. Ponto bari. Igual. E a gente chega aqui e fala olá. Põe dentro do H1 aqui, um olá maroto. Só coloca. E salvou. Deu o voo ao servidor. Subiu novamente para a gente atualizar o nosso código. Volta lá no browser e dá um refresh, ó. Então funcionou o olá. Mas a gente quer colocar esse formulário. Então eu vou aqui no nosso objetivo, dar um ctrl u. Selecionar todo o código para a gente não ficar escrevendo HTML, beleza? E aqui no olá, a gente vai trocar e colocar o nosso formulário, ó. Então marotamente, nosso formulário está ali. Vou fechar aqui o terminal para enquanto a gente vai usar. Só que, pô, se a gente for deixar com aspas simples, a gente vai ter que colocar tudo numa linha. Então a gente já viu isso lá no vídeo de Rastify e no vídeo de Express, que é muito mais fácil colocar com crase, beleza? O crase é uma nova forma de a gente estruturar uma string, estruturar um texto, beleza? Essa nova forma é chamada de template string. Uma das vantagens dela é que a gente pode dar enter aqui, ó, que vai tudo funcionar normalmente. Tem outras vantagens. Eu vou fazer um vídeo aí para ir para frente de ESC, de coisas novas do JavaScript, que já não são tão novas assim, para vocês terem uma ideia de que você ganha com o template string e outras coisas também. Beleza, salvamos. Vamos lá derrubar o nosso servidor e subir ele novamente, voltar no browser e dar um refresh aqui no nosso código. Então a gente conseguiu o formulário igual no nosso objetivo. Já terminamos também esse segundo passo. Agora só falta o terceiro passo, que é colocar o e-mail aqui, colocar o texto, clicar no enviar, e esse enviar também no método post, beleza? No barra contato, não vai aparecer no hotspot. Aparecer essa mensagem muito louca aqui do nosso objetivo, ó. Então a gente digita aqui, clica no enviar, aparece isso, ó. Precisamos aprender a pegar os valores que o usuário digitou. Bora voltar lá no nosso código e terminar essa última parte do nosso objetivo. Então agora, em vez do método get, igual a gente tinha aqui, ó, a gente quer um método post. Você clicar aqui e esconde, beleza? Para ficar um pouquinho mais fácil ali. Então a gente faz o outro enter aqui e põe um método post. A gente quer um método post para a mesma rota, para barra contato, beleza? E a gente também quer um contexto, então a gente vai fazer o mesmo esquema de cdx para poder conseguir responder a rota. Então a gente põe cdx.body igual a nossa mensagem lá. Cadê a mensagem? Essa mensagem aqui, ó. Ctrl C e, entre aspas, ali, Ctrl V. Pô, isso aqui está dentro de um H1, então vamos colocar dentro de um H1 aqui maroto, ó. Vai para o começo lá, cadê aqui? Beleza? E abre a tag de H1 também. Salvou. A gente precisa reiniciar o servidor, então a gente abre o terminal, derruba o servidor e sobe novamente. Volta lá no nosso browser, vai aqui na 3001 e coloca no barra contato, beleza? Preenche o nosso e-mail novamente, marco.bruno.br arroba de e-mail.com e escreve um texto muito louco e clica no enviar, ponto. Não está funcionando, o que a gente fez de errado? Ah, escreveu aqui, ó, contato. Faltou um T. Então vou derrubar o servidor novamente e subir. Volta lá e dá um refresh, ó. Agora funcionou. Então a gente preenche aqui o formulário bonitinho, ó. Funciona tudo. Então a gente conseguiu cumprir o mesmo objetivo que a gente tinha pronto com o nosso código passo a passo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse é o COA. O COA é um dos frameworks que eu menos mexo. Então talvez eu saiba um pouco menos, falei algumas besteiras, mas eu queria mostrar pra você como cria um servidor com COA. Eu não gostei tanto do jeito como ele faz, mas se você gostou, vale a pena estudar. É um framework forte, é uma comunidade forte. Aliás, é uma comunidade que saiu de dentro do Express, que é o framework mais forte do mercado. Então vale a pena você seguir com ele, não tem problema nenhum. Não esquece de se inscrever no canal e dar um like se você gostou, que eu faço três vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta. Não vou parar. A meta é até o final do ano. Depois a gente vê o que faz. Se ficou qualquer dúvida, você pode colocar nos comentários, ou se preferir, você pode me adicionar nas redes sociais. Você vai me achar como Marco Bruno BR, tanto no Twitter, Facebook ou LinkedIn. E eu uso também um chat chamado Telegram. Pode entrar no Telegram e me adicionar lá também. É Marco Bruno BR. Eu expondo você lá também. Se eu demorar um pouco para responder, ou é porque eu estou fazendo aula na Kello, ou é porque eu estou cuidando do meu filho. Valeu, até o próximo vídeo.